Eu sou a Ana Laura e hoje vamos aprender a fazer uma torta de liquidificador. Super fácil! Bora lá? Então bora para a nossa torta. A massa é muito simples, é só no liquidificador. Ó, você vai colocar 350 ml de leite. Dois ovos. Uma xícara de óleo, lembrando que a minha xícara tem 240 ml. Aqui eu vou colocar uma colherinha de chá de sal e uma colher rasa de sopa de queijo ralado, queijo parmesão. E a farinha a gente vai colocar aos poucos, porque nem sempre dá a mesma medida. Aqui eu tenho uma xícara e meia. Eu vou colocar um tanto, aí depois a gente vê o quanto precisa colocar mais ou não. Vamos bater primeiro, depois a gente acrescenta o fermento em pó. Olha, aqui eu já vi que precisa de mais farinha. Ela tá bem líquida ainda. Ela não pode ficar muito pesada, mas também não pode ficar tão líquida. Agora que ela já tá bem firminha, tá vendo? Ela é grossa, mas não tão grossa, porque agora vai o fermento em pó e ela vai ficar mais firminha ainda. Aí uma colher rasa. Agora vamos ver o nosso recheio. Vamos à montagem da nossa torta. Aqui, na forma untada com margarina, você coloca metade da massa. Mais ou menos, né? Não precisa ser exato, exato, porque a gente nunca consegue uma coisa exata. Essa torta é muito fácil de fazer ainda. Esse recheio que eu tô fazendo, que é o de presunto e mussarela, mais fácil ainda, né? Uma dica. Aqui, você coloca o presunto. A dica já vem, tá? É que tem que acabar de colocar o presunto primeiro. Aí a gente vai colocar cebola, tomate. Só que a gente coloca isso entre o presunto e a mussarela, porque fica mais fácil de você espalhar depois o resto da massa. Então vamos lá, aos nossos tomatinhos. Eu não gosto de colocar muito tomate, porque ele solta um pouco de água, né? Então, eu não coloco muito, não. Aqui, tomate. A cebola. Aqui a quantidade é a gosto, tá? Quem gosta bastante de cebola, coloca bastante. Quem não gosta tanto, coloca menos. É bem a gosto. O que não pode faltar nesses recheios, que muitas pessoas falam recheio de pizza, né? Que é presunto e mussarela, é o orégano. Orégano. Eu, como adoro, eu não economizo no orégano, não. Aí a gente vem com a mussarela por cima. Aí, aqui, eu achei que não fosse dar. Eu ralei um pouquinho, mas vamos colocar mais um pouquinho. Aí, aqui, vai ficar bem mais fácil para espalhar a massa, por estar lisinho. Essa não é aquela torta que fica maçudona, não, tá? Porque tem umas tortas que você vai comer por aí, que é só massa, né? Eu prefiro as tortas com menos massa. Se você quiser aumentar um pouco a massa, a forma for maior, essa minha, ela é 32 por 22. Que ela ainda vai crescer um pouco, né? Que ela ainda vai crescer um pouco, né? É só espalhar bem, tá? Parece que não dá, mas dá. Aqui, é só levar ao forno a 180 graus, em torno de 40 a 50 minutos. É até ela ficar douradinha por cima. Ficou douradinha, tá pronta. Já, já eu volto com o resultado. Até já. E esse é o resultado da nossa torta de liquidificador. Fica super suculenta e é o que eu falei, ela não é maçuda. Se você gostou dessa receita, se inscreva no canal e deixe aquele like. E até o próximo vídeo. E aí Abertura